Nuvens esparsas, áreas de instabilidade e chances de tempestade no norte do estado. Sua TV vai parecer cinema. Chegou o sinal digital da RBS TV em Blumenau. É som e imagem de cinema na sua TV. Saiba mais em rbstvdigital.com.br. RBS TV. A gente faz com você. A gente faz com você.